A um ano do Rock in Rio 2008, a organização decidiu montar um espetáculo de fogo de artifício para celebrar esse facto, na Ponte 25 de Abril. O Elche Jovem traz-te esse espetáculo na íntegra desta que foi uma verdadeira cascata de fogo. O Elche Jovem traz-te esse espetáculo na íntegra. 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 O Elche Jovem traz-te esse espetáculo na íntegra.